Entre as várias fantasias que habitam a cabeça de muitas pessoas sobre o trabalho do arquiteto e as suas atribuições, existe aquela crença de que o nosso trabalho é apenas deixar uma construção ou um espaço mais bonito. Na realidade, há outros atributos que as pessoas precisam conhecer e reconhecer sobre o nosso trabalho. E acreditamos que temos o papel de esclarecer, dia após dia, sobre os aspectos e os detalhes da nossa profissão. E este vídeo é parte desse objetivo. Mas, antes da gente continuar, já deixa seu like aqui embaixo, isso ajuda um monte de gente a fazer o canal crescer e fazer o YouTube entregar os nossos vídeos para mais gente. Então, vamos lá! Muitas pessoas imaginam os arquitetos debruçados sobre as bancadas de desenho, com inspirações que vêm do além, buscando meios de criar construções ou espaços que vislumbram a beleza. O papel do arquiteto, muitas pessoas pensam, é embelezar as obras e é por aí que o trabalho deles começa e termina. Nós acreditamos que esse pensamento de que os arquitetos só pensam na beleza, gere outros mitos. Como, por exemplo, aquele de que contratar um arquiteto não é necessário. Para não entrar na questão de que beleza importa, vamos voltar à intenção de desfazer o mito de que arquitetos só servem para satisfazer questões estéticas. Quando a gente fala dos atributos do fazer arquitetura, vale mencionar o arquiteto romano Vitrúvios, que escreveu sobre isso no seu tratado sobre arquitetura no século I a.C., sendo a obra escrita mais antiga sobre arquitetura registrada. Vitrúvios menciona três abordagens que devem abranger o trabalho dos arquitetos, o que veio a ser conhecido como tríade vitruviana. Por estabilidade, se entende que o arquiteto deve ter noções construtivas e de resistência dos materiais, porque, sem esse fator, os outros dois ficam comprometidos, pois passam a não ser passíveis de serem construídos. Por utilidade, entende-se que a arquitetura deve atender a determinados princípios de organização espacial, cumprindo algumas funções e também se atentando para conforto e segurança. Sem esses fatores, sem esse tipo de utilidade, a arquitetura torna-se uma escultura. Por beleza, entende-se que a arquitetura deve ser contemplada, trazendo à tona expressões artísticas. Esse é o elemento mais controverso, já que ele pressupõe mudanças ao longo do tempo por meio das discussões sobre o que é belo. Em outras palavras, o trabalho do arquiteto é balancear aspectos como beleza, estética, noções estruturais e de instalações, funcionamento dos materiais, conforto térmico, conforto acústico, relação entre os elementos construtivos, dimensionamentos, distribuição espacial e ergonomia. Uma das consequências desse pensamento de que a arquitetura só está relacionada à beleza é a ideia imprecisa, de que não é preciso contratar um escritório de arquitetura para realizar uma construção ou reforma. Outra consequência está relacionada à fase de contratação. Enquanto o correto seria contratar para ajudar na idealização dos espaços, muitas pessoas só vão procurar esse serviço para embelezar a sua fachada ou o ambiente, ou seja, quando o processo construtivo já está bem avançado. Vitrúvios relacionou os três aspectos da arquitetura com mais frias. Aqui no nosso escritório, nós acrescentaríamos dois pilares ao nosso modo de projetar, a singularidade e a imprevisibilidade. Talvez a singularidade, para Vitrúvios, estivesse envolvida no aspecto da funcionalidade e da beleza. Afinal, só se atende às necessidades das pessoas quando se olha para cada uma delas de forma singular, e daí surge algo belo. Quanto à questão da imprevisibilidade, é que a vida seria um tanto sem graça sem ela. A CIDADE NO BRASIL